Bem meus amigos, então vamos aos comentários, só esclarecendo, né, eu não vou comentar muito posicional, porque o meu nível técnico é fraco pra isso, né. Então, eu já fiz o vídeo aí, golpes temáticos, né, que na dama de 100 você não joga sem saber golpes temáticos, que é a grande diferença com a dama de 64. Se você não souber os golpes temáticos, não adianta você estudar os sistemas de jogo, né, porque ninguém vai ficar mostrando os golpes toda hora, né. Você tem por obrigação de saber, ok? Então, vamos aos... a partida e alguns golpes aqui. Então, nosso plano de jogo é até pobre, né, devido a questão posicional C, e até aqui, ó, tá empurrando peças, sem saber direito o que tá fazendo. Aqui eu montei meu plano de jogo, que era a dama lá, ó, né, ataquei, ele veio, qual que é a dama? Se ele joga cá, por exemplo, ó, e eu jogo aqui, e ele vem, ó, leva a dama, ó, eu dou as duas, é uma dama temática, ó, é uma dama temática, ó. Um fim triste de amor. Não que eu tô esperando ele fazer isso, mas é o meu plano de jogo pra impedir os lances dele, né. Então, aí ele jogou, eu vim, tô continuando, ó, aqui eu tô continuando em cima do meu plano, ó. Aqui eu tentei, é, algum plano pra dama lá e não consegui. Troquei pra trás pra continuar o plano, né. Aqui agora eu desisti do plano, né, já fui pra outro plano. Aqui eu vou em cima da peça 9 dele lá, ó. Aí eu troquei, né, eu troquei. Veja, pessoal, se ele ataca, talvez eu não faça o golpe, ok? Talvez eu não faça o golpe, ó, se ele ataca, eu vou, né, quando ele joga, olha, eu jogaria aqui, ó, né. Então, veja como que damas de 100, pessoal, é cruel. É, teve uma partida do Pan-Americano que eu joguei, eu não lembro quem que foi o adversário, eu vi esse contra-golpe de susto. Eu dei esse contra-golpe no, no, acho que foi num Pan-Americano e ganhei a partida. Veja a maldade, né, aonde que mora a maldade nos corações humanos, né. Então, veja, se a preta joga aqui, a branca pensa, ganhei o jogo, é justamente a hora que ela perde. E a gente lembra do mestre ferrinho, né, quando vê o ganho, senta em cima das mãos, porque é bucha na certa. Então, veja, a preta aqui caiu num golpe, ó. A preta aqui cai nesse golpe, ó. Veja, parece que é fim triste de amor pras brancas, pras pretas, né, mas não é, é pras brancas que é fim. Porque aqui ela pega, ó, diferente da dama de 100, ó. Ela pega, né, com o golpe do escorpião, ó. E tá perdendo uma peça agora branca, ó. Tá? Então, tem que ter esses cuidados, né. Aí ele pegou e não atacou, né. Ele veio. Aí eu vim e montei outro golpe pra ele temático, que eu falei na partida. Qual que é o golpe que eu montei? Esse daqui, ó. Aí eu vou lá, ó. Veja, que ele já não pode jogar aqui, que eu dou as duas, né. Então, já fica complicado. Então, ele teria que vir defender. Quando vem defender, eu dava as três e joga o cá, ó. Ele toma e eu dou lá, ó. E fim triste de amor, né. Esse golpe eu cheguei a comentar com vocês durante a partida, né. Aí ele pegou e não quis cair no golpe. Ele não queria cair de jeito nenhum. Aí eu peguei e troquei, olha. Aí ele veio. Aqui ele viu minha ameaça, né. A ameaça minha, pessoal. É isso daqui, ó. Ele não pode jogar lá. Que eu dou aqui as três, ó. Se ele joga aqui, né. Eu jogo lá, ó. Veja que vai ficar complicado. Mesmo se ele der, ó. Eu dou pra trás e dou lá, ó. E poderia, inclusive, né. Ao invés de jogar essa, jogar essa daqui, ó. Que vai complicar também. Talvez complicasse até mais ele aqui. Mas como ele não jogou, ele pegou e veio. Atacou. Ele sentiu o perigo, né. Ele sentiu. Aqui eu tentei um golpe assim, olha. Mas não dava, ó. Eu fiquei doido com esse golpe aqui. Ou aqui direto, né. Mas não dava com esse golpe aqui, ó. Só que a hora que ele tome ou der as duas. Ele não vai tomar pra cá primeiro. Ele vai tomar pra cá, ó. Né. Então eu vi que não dava essa ideia. Aí eu peguei e ataquei, né. Ataquei por quê? Aquilo que eu já havia falado. Se ele troca, né. Ele perde a peça. Deu na mesma, né. Ele deu o tempo. Aí vim. Ele deu as duas. Eu não vi essa tomada pra cá, ó. Foi uma falha minha. Aqui outra falha gritante. Eu tinha que ter ido com essa daqui. Né. Eu tinha que ter ido com a... E não ido lá, ó. Isso daqui foi uma falha gritante minha. Ele veio. Aí eu joguei aqui. Ele tem que fazer dama aqui de imediato. Ele tem que fazer dama aqui de imediato. Ele faz dama aí. Eu vou jogar aqui a cá, ó. Pra ele não poder dar as três, né. Aí ele joga lá, olha. Aí eu já tenho que... Me coçar, ó. E dificilmente vai ganhar isso daí. Aí ele jogou errado. Jogou esse. Eu joguei. Ele fez dama aqui. Você tem que aprender a contar, pessoal. Né. Você vê que eu dei esse lance daí com segurança, ó. Né. Então, contei a tomada pra cá com a do carreirão. Que fica mais fácil ainda. E a outra com três, ó. Então, veja. Se ele joga aí, eu jogo lá. E isso daqui não dá empate na dama de cem casas, tá. Eu vou coroar essas quatro damas. Invariavelmente, eu vou coroar as quatro damas e tá ganho. Ok? Só que aí ele tomou já direto pra cá. Né. E aí eu dei as três. Ele tomou. Ele tomou. As três eu tomei. Aqui, como que eu contei isso? Veja. É. O tabuleiro real fica mais fácil. Como que eu contei lá atrás isso? Queria contar, ó. Um, dois lance. Três, quatro. Cinco, seis. Então, pra pôr as três peças dele aqui. Cada peça dessa ia dar dois lances. Então, são seis lances. Após seis lances, ele ia estar com essas peças, as três aqui, ó. E pra mim chegar em dama, quantos que faltam? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vi que certinho. Quando ele fizesse aqui, pra dar as duas, eu coroava a outra dama. Aí não adiantava ele dar as duas. E foi. Né. Veja, foi o que aconteceu na íntegra, tá? Então, veja. Essa posição aí, eu tô vendo aqui, ó. Vocês podem ver pela partida que eu comentei isso, ó. Então, se você não tem a contagem, você vai dar um lance desse, impedindo dele dar aqui, né? E vamos supor, se ele jogasse lá, ó. Né. Aí eu fiz dama, né? Se ele joga cá, eu vou jogar lá, ó. Veja, aí tá perdido. Por quê? Porque a hora que ele jogar aqui, eu jogo cá, ó. Ele toma as três, eu tomo as duas, ó. Em dama. Ele cerca o carreirão, eu cerco lá. E eu vou pôr as minhas peças aqui, tirar ele do carreirão e coroar tudo em dama. Né. Com certeza, sim. E se ele... E se ele, por exemplo, jogasse aqui, né? É só ir lá. Ele toma, toma, ele toma e toma pra cá com ganho, ó. Ah, mestre, mas e se ele sacrifica? E se ele sacrifica aqui antes de fazer dama? Né. Se ele sacrifica aqui e faz dama, a mesma coisa, ó. Joga lá, ele toma as duas. Toma, toma e toma com ganho, ó. Perfeito? Então, essas noções de finais em damas de sem casa, os golpes temáticos, eles são muito importantes, tá? Eu peço desculpas aí de não fazer comentários mais técnicos, mas realmente a gente sabe a limitação que a gente tem nisso daí, tá? Então, um pouquinho que a gente sabe, a gente vai passando aí pra vocês, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueçam, quem não for inscrito no canal, se inscreva e dê aquele like. Quem me lembrou isso foi meu neto, que tá aqui do meu lado, o Miguel, tá? Ele tem um canal também, que é Miguel e Maria, o filmista, tá ok? Um grande abraço a todos, o Miguel tá mandando um beijão pra todos aí também. Um grande abraço a todos, ó.